Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no cofimento Na hora a minha mente passou porra de repente, imagina todo dentro Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura, porque vai no sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a cura, pra ninguém é problema Entre o viagem de avião, uma princesa, uma pressão, um vácuo, vácuo, um vácuo, um vácuo Ela manda um beijo, um mascarão, um vácuo, um vácuo, um vácuo, um vácuo, um vácuo Ela manda um beijo, um mascarão, um vácuo, um vácuo, um vitrizão Vai com o cabo, um coração Quando eu viajava o tempo, quando eu vi meu celular, tava com o papo debocendo Tentei te ligar, me conectar, você vai com a mentira que eu invento Daqui a quando eu cheguei em casa, se a gente ainda tiver criado, deixa eu esquento Vou passar na tua casa, pra tudo, eu vou dar dia, eu vou ser no centro Viajei com ela, fumando um balão, me ensinei toda a dimensão Toda a vida, eu me passava com o meu coração Uh, caro, um grifo, um palvadão, um vácuo, um vácuo, uma direção Um pouco, um pouco, um exemplo de canto Deixa ela passar, enquanto era lenta Até vai pra todo o senhor que renda Vou usar o calçadão, aí tu não comenta O tempero dela tem que ver O tempero dela, o marido, eu devolvi com essa muda de fermento Na hora que alguém fez o cura que bateu, o balão do paralelo Deixa eu dar cura, a letrícia é cura, o problema é o sofrimento Não tem mais cura, a letrícia é cura, mas ninguém é puro, né? É tão viagem de avião, mó princesa, mó pressão Um vácuo, vácuo, um palvadão Uh, troca o peso, um pascarão Viva com pato, tem prisão, vai comprar o meu coração Já diz que prisão tem crime, e que meu gozo é tu me define Bota na blusa de time, corte com o meu bigode fine Coitaria pro teu caminhão, crime de graça do cesarão Vácuo, vácuo, um palvadão Uh, deixa eu te beijar, em canto era lenta O governo da pôr você passar, porque meu gozo não aguenta Lousa, calçadão, você pode quando converta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar, em canto era lenta O governo da pôr você passar, porque meu gozo não aguenta Lousa, calçadão, você pode quando converta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta